Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Kitnet HQ. E hoje a gente vai bater um papo com o Miles Morales. O novo Homem-Aranha, que acho que nem existe mais. Não, mentira, existe sim. Que saiu agora na edição da Salvati. Esse Ultimate Comics. Quem é Miles Morales? Quem é Miles Morales? Brian Michael Bendis da Sarah Pichelli. Que tem esses desenhos lindos. Lindos, os desenhos são massa. Eu curti esse. Não, os desenhos... Não, cara, o quadrinho em si... Vamos explicar antes o que é. Sim. É o novo Homem-Aranha. Quer dizer, tem o Universo Ultimate, que começou em 2000, que eram versões modernizadas dos super-heróis. Aí o Brian Bendis fez o Homem-Aranha que era de 15 anos. Era Peter Parker. E daí era legal, porque naquela época ele lançou 40 páginas edição. E daí eram 40 páginas pra você ver o Homem-Aranha no teto no último quadrinho. E tudo o resto era... E daí eram 5 edições até o Tio Ben morrer. E daí tudo ia num ritmo muito mais... Poxa, vou usar o termo realista? Não, não é realista. Não é realista. Lerdo. Lerdo. Você usa o termo... Eu vou usar detalhado. Detalhado. Eu vou usar detalhado, mas você pode usar lerdo, porque eu acho que é justo e mostra um enfoque importante a respeito dessas histórias. Enrolação. Não, mas... É, total... Usem, usem, fale, 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 fale. É o novo Homem-Aranha. Porque o Peter Parker morreu. E isso tá escrito aqui atrás, ó. O Peter Parker está morto. Que é aquele do Ultimate que a gente tava falando. Aquela série... O Peter Parker do Ultimate morreu. E daí você tem que fazer o novo Homem-Aranha. E esse é o novo Homem-Aranha. Pronto, agora a gente explicou. Agora a gente pode falar. Enrolado pra caralho. Trouxe muito enrolado. Você gasta isso aqui inteiro. São... Quer ver? Ele não diz quantas páginas são, mas são... Cinco edições grandes... São mais cem páginas, velho. Aí tranquilo. É, são cinco edições grandes de vinte e quatro páginas cada mais uma edição de três páginas. E... Que é... Não sei o que é esse Fallout do começo. É louco. E cara... Tudo isso... Tudo isso... Pra mostrar como que o moleque virou o Homem-Aranha. Numa lentidão. Não, o pior que... Se isso fosse um filme, ele gastaria... Num filme de duas horas, eu gastaria uma hora e vinte só pra televisão de fora. Se isso fosse um filme, ele seria um daqueles filmes pra televisão dos anos oitenta. Pô, até aquilo é mais rápido, cara. Não, mas o que eu falo assim... Eu não acho o problema do ritmo. Até que o ritmo não me incomoda. Honestamente, eu acho que tecnicamente o Desenhança falou tá legal. Tá legal. É um produto de indústria. É o Brian Michael Bendis. Eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele escreve bem. Também acho. Eu não me... 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 Eu não me sinto ofendido intelectualmente. Isso. Isso é importante. Mas... Você gosta dos personagens. Você se importa com os personagens. Ele dá... Só que o que... Aí que entra... Primeiro, o grande... Se o pessoal for falar desse gibi, o que eles vão falar é a questão da representatividade. Mas o Morales é o negro latino, né? Dentro dos Estados Unidos ele representa uma parcela significativa da população norte-americana que é ignorada pela mídia sistematicamente. Sim. Então ele tem esse valor, sim. O pessoal pode dizer... Ah, mas o politicamente correto... Cara, o pessoal que reclama do politicamente correto, de boa, fodam-se. Ele tem relevância social, sim. Sim. Só que... Daí? Daí pra onde? Porque não adianta você só fazer um gibi com o cara e... Ser negro. Só isso. É. Eu acho que... Cara, se fosse dar as notas que o pessoal gosta, né? De 0 a 10 eu daria um 7, um 8 porque eu acho que é importante. Mas eu acho que... Não, ele é bem desenvolvido. O único problema, a única coisa que me incomoda... Sim. É que você gasta isso aqui tudo... Pra eu descobrir que ele é homem... Pronto, muito bem. Parabéns, Slipper. Né? Sim. Sério, em 5 páginas ele resolvia esse gibi. Não, e tem uma coisa que me incomoda... Porque ele se propõe a colocar representatividade. Sim. Só que essas pessoas, elas trazem um monte de problemas sociais. De... De... Por exemplo, no começo isso tá mais ou menos explicitado. O cara vai querer entrar numa escola... Não tem vaga pra todo mundo na escola. Tem um sorteio. Ah, ele é escolhido. Cara, isso que eu acho foda do... Do Brian Bendis. Ele vai... Ele inclui o cara... Daí você já mostra que... Você dá essa noção que tem um apartheid. Que a maior parte se fode. Isso. Mas você coloca ele num meio... Nosso. Um meio do privilégio. Isso. Ah, e agora ele tá entre nós. E você não discute mais essa coisa dos afastamentos. Você não discute a marginalidade. Você não discute porque que o tio dele seguiu pelo caminho. Porque que o tio dele roubava. Talvez isso tenha depois, né? É, espero que tenha. Não viu isso. Mas de qualquer forma ele se afasta do problema. É, essas que... Isso que eu falo desse tipo de livro, cara. Mas é que ele se afasta do problema porque também a ideia é ser um super-herói. Ou seja, ele... A cada edição ele tem que bater no mandito. É isso, né? É, mas é isso que eu falo. Mas eu acho que... É que tá. Eu gosto do Brain... Vem disso pra caramba. Mas eu acho que... Precisava de algo... De trazer essas... Acho que esse que podia ser o diferencial dele, sabe? Mostrar essas pessoas como seres humanos. Mas mostrar as condições dela. Escancarar. Porque não é só representatividade, cara. De certa forma foi o que o Stan Lee fez. Porque o marginalizado... Naquela época... Vamos lá, as anos 60. O Peter Parker era um tipo de marginalizado. É lógico que a gente não vai comparar ele com um negro subdesenvolvido. Aquela coisa toda lá. Que tem nos Estados Unidos. Não é isso? Mas ele pegou um problema social. Que era o jovem que não se encaixava. E transformou ele num herói. Ele tinha chance de fazer isso de volta. E o que ele faz? Ele faz um adolescente que não se encaixa. Sim. É, ele tem diferenças. Eu não acho o trabalho do Ben de Swing. Só que aí que tá. É, eu gosto também. Eu fico com essa impressão que... Sabe aquela coisa do potencial? Que você pensa assim... Pô, podia ter ido mais longe. Podia ter sido mais... Podia ser melhor, não foi? Ele é bom. Ele é decente. Só que ele não é surpreendente. Ele não é... Eu acho que ele é importante. Ele é necessário. Mas ele não vai tão longe quanto ele poderia. Ele é muito comedido. É, eu acho que ele é muito comedido. E muito lento. Porra, que troço lento, cara. Isso é importante também. Não precisava, senhor Bendes. O senhor pode resolver todo esse jubi aqui em cinco páginas, cara. Ó, ele viu o Homem-Aranha morrer, daí ele se preocupou, foi picado pela aranha e pronto. Acabou as cinco páginas. Bom. E é um negócio... Eu tô falando essa coisa do Homem-Aranha, mas eu sinto também. Por exemplo, tem aquela capitão Marvel Nova, que é muçulmana. Isso. Que eu acho do caralho o começo. Só que é o começo e daí... Ah, esquecemos que ela é muçulmana, agora ela só usa o uniforme, ela só existe quando tá com o uniforme. E ela é com o uniforme, ela é uma super heroína como outra qualquer. Ah, eu não sei. Nunca vi. Tipo, não, é complicado, assim. Tipo, você perde as nuances. São essas nuances. É, que começam... Essas coisas do cara ser uma pessoa e ter um lugar na sociedade e como isso afeta, mas eles... Mas é que no fundo, no fundo, no fundo, isso é um processo industrial. É, que no fundo, na superfície também. É, não. Mas no fundo, é um processo industrial cujo mote é... Apresenta o herói logo depois. Ele bate em bandidos. E pronto, acabou. Sim. É isso. É isso que é o juiz para o herói. Ele vai lá e bate em bandidos. No final, salva o dia. Eu não achei ruim, tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Eu não achei... É, eu também não achei ruim, eu achei lento. Mas também não é assim, aquele... E o mais legal é que em todas as capas aparece esse Homem-Aranha com esse uniforme. Esse Homem-Aranha com esse uniforme, ele vai aparecer só na última página. Só na última página. Em todas as capas aparece... Deixa eu ver se eu acho as capas aqui. Ó. Em todas as capas aparece ele, o Miles Morales, com o uniforme novo do Homem-Aranha. Mas ele só aparece na última porra da página. E vamos falar sério, não é questão de spoiler, não é spoiler. Mas foi surpreendente para você o final da história? Zero. Você não conseguiu... Você não conseguiu... Sabe quando você está lendo a história e você fala vai acontecer isso, isso e isso. E acontece isso, isso e isso. Só que de uma forma bem lenta. Isso que eu estou falando é spoiler? Não. Quando você, amigo que se incomoda com spoiler, está assistindo filme, você não fica com raiva de você mesmo quando você consegue prever o que vai acontecer e fazer a certa? E a quantidade de vezes que isso acontece? Pois é. É isso. Né? Então enfim. Mas chega. Acho que vale a pena se comprar, é divertidinho, mas não muito. É isso. Adiós. Tchau, gente. Valeu.